A Receita Federal já recebeu mais de 2 milhões e 200 mil declarações do Imposto de Renda. E mais, renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, pode ser feito até 30 de abril. E ainda nesta edição. Programa incentiva produtor rural a adotar ações de preservação da água. Melhoria na infraestrutura e mais trabalhadores devem reduzir de 24 para 7 dias os processos de importação no Porto de Santos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os processos de importação no Porto de Santos vão ficar mais rápidos. Os Ministérios da Saúde e a Secretaria dos Portos anunciaram hoje medidas para acelerar as ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A expectativa é que a melhoria de infraestrutura e o reforço na mão de obra reduza de 24 para 7 dias os processos de importação no maior porto da América Latina. A partir de segunda-feira, os 10 novos servidores da Anvisa começam a receber treinamento. O Porto de Santos é considerado referência para a Organização Mundial de Saúde e segue as diretrizes do Regulamento Sanitário Internacional para prevenir a entrada e a disseminação de doenças em ambientes de portos, aeroportos e fronteiras. A presidenta Dilma Rousseff conversou hoje por telefone com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eles reafirmaram a importância das relações bilaterais, especialmente na área de energia e de comércio. Segundo o Palácio do Planalto, a presidenta Dilma irá se encontrar com o presidente Barack Obama em abril, na cidade do Panamá, durante a Cúpula das Américas. Ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram aqui em Brasília. Eles discutiram desenvolvimento rural, agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional. O Brasil é um país de dimensões continentais. Aqui, só o agronegócio é responsável por quase um quarto de toda a riqueza produzida. E esse assunto esteve em foco no encontro que reuniu em Brasília ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS, grupo formado por Rússia, Índia, China e África do Sul, além do Brasil. Juntos, eles trocaram experiências para cooperação. A balança comercial com os países do BRICS é positiva para o Brasil. Em 2014, o país exportou mais de 27 bilhões de dólares em produtos agropecuários para o grupo, o que representou mais de 28% das exportações do agronegócio brasileiro. Por outro lado, o Brasil comprou menos de 2 bilhões de dólares de países do grupo, menos de 12% do total de importações do setor. Com o mercado favorável, o Brasil tem lições para compartilhar. Eles nos solicitaram todos muito apoio na área de pesquisa, na área de democratização, os instrumentos que o Brasil tem utilizado para democratizar a pesquisa, para democratizar o crédito, para democratizar a comercialização. Nós queremos dividir esses instrumentos, o nosso conhecimento, para os países do BRICS, que tanto precisa como África do Sul, como Índia, todos. No encontro, também foi discutida a imposição de barreiras sanitárias e fitossanitárias à venda de produtos agropecuários no comércio mundial. A ministra Cátia Abreu pediu o apoio dos ministros de Agricultura do BRICS para pressionar a Organização Mundial do Comércio a combater esses impedimentos. A segurança alimentar também teve destaque nas discussões. O Brasil, que em 2014 saiu do mapa da fome elaborado pelas Nações Unidas, compartilhou a experiência adquirida com políticas públicas de enfrentamento à pobreza no campo. O Brasil conquistou o marco, que foi em 2014, nós saímos do mapa da fome. Então, a temática da segurança alimentar, todas as ações institucionais que o governo brasileiro tomou, do ponto de vista do acesso ao alimento, do crédito e da assistência técnica, eles serão fruto de várias cooperações que estão em andamento com esses países. Os ministros de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do BRICS vão voltar a se reunir nos dias 7 e 10 de outubro em Moscou, na Rússia. Reconhecer e incentivar o papel do produtor rural na preservação da água. Um programa do governo federal remunera quem adota práticas sustentáveis. A iniciativa já conta com 1.200 participantes. Muito verde na chácara do Gilmar, que fica numa região rica em nascentes de água no Distrito Federal. E para preservar a água que passa pela chácara, o Gilmar tomou várias medidas dentro da propriedade. Nesse ponto aqui, o Gilmar cercou e preservou uma área de mata nativa que estava degradada, aqui na margem desse córrego. Durante mais de 20 anos, o espaço se recuperou e o resultado é fácil de ser percebido. Ao longo da propriedade do Gilmar, o riacho não tem erosão, não sofreu com assoreamento e o leito está preservado. A água corre assim no seu nível normal, bem limpinha. Além de proteger a vegetação, ele tomou outras iniciativas, como a construção de pequenas barragens e o reflorestamento de áreas devastadas. Essa chácara está comigo há cerca de 30 anos. A primeira etapa que eu fiz foi preservar o que tinha de recursos naturais. A segunda fase foi um estudo para saber onde eu poderia fazer lagos, aumentar e tudo. A outra fase foi recuperar as áreas que já foi mata aqui. Então, de certa forma, eu entreguei uma das melhores partes que eu tenho aqui da propriedade, com a terra melhor, uma terra preta de cultura, para a própria mata. Então, é meu imposto aqui para a natureza. Com cuidados como estes, o Gilmar conseguiu acesso ao programa Produtor de Água, que já tem 1.200 participantes. O programa remunera produtores de áreas rurais que adotam de forma voluntária práticas sustentáveis em suas terras. Ao todo, os projetos apoiados pela ANA abrangem uma área de 400 mil hectares, impactando na vida de mais de 40 milhões de pessoas. Além da preservação e do replantio, a ideia é melhorar a qualidade e a quantidade de água ofertada nas bacias hidrográficas brasileiras. O produtor, ao adotar as boas práticas, ele transforma boa parte dessa água em água que se infiltra no solo. Ou seja, em água que fica disponível para ser otorgada e ser utilizada pelas indústrias, pela irrigação, pelo abastecimento da cidade. Gilmar recuperou e protegeu a natureza e ainda recebe pelos serviços ambientais realizados. Agora, ele quer mostrar com atividades educacionais que cuidar do meio ambiente é viável e a recompensa é para todos. O primeiro beneficiado sou eu mesmo, porque eu tenho o maior prazer de ver isso aqui recuperado, com os animais tipo os micos, passeando, as aves aparecendo. Então, assim, você olha em volta a sombra, a qualidade de vida que é muito boa para a gente. E a partir do momento que você passa a somar mais produtores rurais nesse projeto, você passa a ter uma área muito maior sendo coberta. E isso se soma a toda a região. A Receita Federal já recebeu mais de 2 milhões e 200 mil declarações do Imposto de Renda. O último balanço foi divulgado ontem. O prazo de entrega termina em 30 de abril e são esperadas 27 milhões e 500 mil declarações. Este ano, uma das novidades é a possibilidade do contribuinte salvar o arquivo da declaração e recuperá-lo em outro dispositivo num segundo momento. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal. Dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que em janeiro, as vendas no varejo cresceram 0,8% em relação ao mês anterior. As melhores taxas foram registradas nos setores de equipamentos e material para escritório, móveis e eletrodomésticos. Em relação a janeiro do ano anterior, o varejo teve um acréscimo de 0,6% volume de vendas. Para conferir a pesquisa completa, acesse a página que aparece na tela. O programa de transferência de renda, o Bolsa Família, atende quem vive em situação de miséria e pobreza em todo o país. 93% dos titulares do programa são mulheres. Veja na última reportagem especial da Semana da Mulher. Promover o alívio imediato da miséria e o acesso a direitos básicos como educação, saúde e assistência social. A ideia é garantir uma renda mínima todos os meses para famílias em situação de miséria e pobreza. 93% das mulheres do Bolsa Família são titulares do benefício. É uma questão ligada ao reconhecimento, tanto das famílias quanto das comunidades, que esse é um benefício das mulheres e de gerenciamento das mulheres. Em muitos casos, o Bolsa Família se apresentou como uma das primeiras experiências dessas mulheres de um recurso fixo. O que permite que essas mulheres tenham um planejamento dos seus gastos e da organização da vida familiar e da sua própria vida em relação a como ela vai usar esse dinheiro. A manicure Cristiane, há três anos, é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Mora com o marido e mais três crianças em um único cômodo na cidade de Formosa, em Goiás. O marido trabalha como entregador de gás e vigilante. Ela cuida das crianças, leva à escola e atende clientes em casa e salões. A renda do casal é insuficiente para pagar as contas. Com a ajuda do programa, ela compra itens essenciais para os filhos. Eu ganho 182 e gasto comprando as coisas para dentro de casa, frutos para os meus meninos, material, roupa para eles, sandália, remédio, né, que eles adoecem. O benefício é bom, ajuda muito todas as mães para quem está precisando. Tem gente que está precisando mais do que eu também e é bom. Assim como Cristiane, com o Bolsa Família, milhões de brasileiras têm garantida uma renda para comprar comida, remédios, alimentação e material escolar. Levar a criança na escola, ter vacinação em dias, apesar de certinho. Mas o programa não é apenas a garantia da sobrevivência das famílias. Também é a possibilidade de um futuro melhor. Um dos objetivos é que as famílias consigam superar a situação de vulnerabilidade e possam conquistar a autonomia. É o caso de Edijanes, mãe solteira com três filhos, vendia alimentos em pontos de ônibus. Por mais de 10 anos, o benefício foi o que manteve a família. Na época que o Bolsa Família chegou, foi uma mão na roda. A gente me ajudou em tudo que eu podia, que eu precisava naquele momento, até em comprar material para poder trabalhar. Hoje a realidade é bem diferente. Edijanes conseguiu ser contratada com carteira assinada e se desligou do programa. Foi muito importante quando eu recebi o convite para poder trabalhar como orientadora social e entreguei o meu benefício. O benefício que até aquele momento era a única renda que eu tinha naquele momento. Edijanes tem a sua própria casa e está fazendo planos de entrar na universidade. Eu espero continuar tudo aquilo que eu comecei. Durante essa semana, tribunais de justiça de todo o país participaram da campanha Justiça pela Paz em Casa. Foram promovidas ações para acelerar audiências e julgamentos de processos de violência contra a mulher. O balanço final da campanha foi divulgado hoje em Belo Horizonte e contou com a presença do vice-presidente Michel Temer. Ele elogiou a iniciativa e ressaltou que os três poderes da República têm trabalhado para combater a violência doméstica. O objetivo da campanha Justiça pela Paz em Casa foi agilizar em todo o país a resolução de processos de violência ou ameaça grave contra mulheres. A mobilização faz parte das homenagens ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e foi coordenada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Tendo resultados de ontem, de sexta-feira passada até ontem, em que houve um aumento de audiências, júris e práticas e decisões em quase mil por cento a mais do que se tem em uma semana. Durante a cerimônia, o vice-presidente Michel Temer disse que essa campanha do Poder Judiciário se soma à iniciativa do Poder Executivo de criar a Casa da Mulher, espaço dedicado às vítimas de violência que já foi montado no Mato Grosso do Sul e que vai ser levado a todos os estados brasileiros. Ele lembrou ainda que a presidenta Dilma Rousseff sancionou esta semana o projeto que inclui na lista de homicídios qualificados o feminicídio, o assassinato da mulher em circunstâncias de violência doméstica ou discriminação. O que tem acontecido é exatamente esse entrosamento extraordinário entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Basta dizer que na área federal, ainda me informava a ministra Minicucci, que há tempos atrás inaugurou-se em Campo Grande uma chamada Casa de Atendimento à Mulher, primeira casa, com 7, 8 mil metros quadrados onde tem tudo. Tem até uma vara para a solução rápida dos conflitos, tem a Delegacia da Mulher, tem o atendimento e tem até cela para prender o homem que bate na mulher. Por sua vez, o Legislativo, sensível a esta evolução da presença da mulher na vida nacional, acabou de aprovar e a presidenta sancionou esta lei do feminicídio para converter o crime contra a mulher em crime hediondo. É mais uma evolução na preservação dos direitos da mulher. Foi reconhecida a situação de emergência em 277 municípios de 7 estados brasileiros. A decisão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foi divulgada hoje e considerou fatores como estiagem, seca e enxurradas. Os municípios podem, a partir de agora, receber ajuda federal para assistência às vítimas e também outras ações emergenciais. A lista dos municípios atingidos pode ser consultada no endereço que aparece aí na tela. Os estudantes que fizeram contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, até 2014, podem ficar tranquilos. O sistema está sendo aprimorado e vai ficar aberto até o dia 30 de abril. A renovação está garantida. De acordo com o Ministério da Educação, os alunos que já pagaram mensalidades do primeiro semestre de 2015 e que conseguirem o FIES, vão ter o ressarcimento dos valores pagos à instituição de ensino. Em caso de dúvidas, é só ligar para o telefone 0800-611-6161. As inscrições para o FIES devem ser feitas pelo endereço eletrônico que aparece aí no vídeo. Foram divulgadas nesta sexta-feira as notas tiradas pelas instituições de ensino superior em 2013. A avaliação reúne três indicadores de qualidade. O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição, o Conceito Preliminar de Curso e o Conceito ENAD 2013. A lista com as instituições e as notas estão disponíveis no site que aparece aí na sua tela. As pessoas idosas estão viajando mais. Dados do Ministério do Turismo mostram que viajantes com mais de 60 anos fizeram pelo menos 18 milhões de viagens no ano passado. Um aumento de 11% nos últimos quatro anos. Cada pontinho colorido no mapa representa um lugar visitado pelo casal Antônio, de 83 anos, e Benevenuta, de 81. O álbum é recheado dos momentos mais marcantes Brasil afora. Os meninos filhos é que marcam, né? Vai no lugar e fala, ó, nós vamos. Aí nós vamos. Todo lugar que eu vou, acho bom. Mas o casal só começou a viajar com mais frequência depois da aposentadoria, há cerca de 15 anos. Para o seu Antônio, um descanso merecido, depois de criar os oito filhos. Agora que a gente tem tempo, né? Não precisa trabalhar, tá folgado. Aí a vida da gente, que a gente merecia um tempo de novo, tá apreciando agora. O casal de aposentados reflete uma tendência no país. Com maior expectativa de vida, os brasileiros acima dos 60 anos de idade estão viajando cada vez mais. Segundo o Ministério do Turismo, de 2010 a 2014, o número de viagens feitas por esse público passou de 16 milhões e 200 mil para 18 milhões, um aumento de 11%. Os idosos também já respondem por 15% dos clientes das agências de viagem. A população de acima de 60 anos tem crescido, tem vivido, o Brasil tem uma longevidade bem maior, expectativa de vida maior, com qualidade de vida também. As pessoas têm também dependência financeira. Isso tudo se enquadra dentro de um perfil de turista que interessa muito aos destinos turísticos, né? Que é aquele que tem tempo, portanto pode planejar a sua viagem ao longo do ano, não tem que estar preocupado necessariamente com férias, né? E tem disponibilidade de renda e ainda estão bastante ativos, né? O ministro explica que uma das políticas públicas criadas para estimular o turismo de idosos é o Viaja Mais Melhor Idade, que cadastra agências de turismo para oferecer preços diferenciados nos serviços. O ministro está otimista com a economia no setor esse ano, que conta com vários feriados prolongados. Para o turismo isso vai gerar quase 18 bilhões de reais a mais para a economia brasileira, por conta dos feriados. São feriados prolongados, fim de semana, permite com que o brasileiro viaje, pelo menos interestadual. E a gente aposta que o turismo vai crescer muito acima do PIB brasileiro esse ano de novo. E a próxima viagem do casal já está marcada. O destino? Búzios, no Rio de Janeiro. A gente vai conhecer, porque não conhece nada lá no Rio de Janeiro, não conhece nada. E por falar em viagens, estudantes brasileiros podem participar de cursos no exterior na área de turismo e hospitalidade. É o projeto de qualificação internacional do Ministério do Turismo, que já levou mais de 160 alunos a Portugal, Espanha e Escócia. E para este ano, uma novidade, novos países devem participar do programa. Os estudantes que participaram da segunda etapa desse projeto de qualificação já retornaram ao Brasil. A nossa equipe veio hoje até São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, para conhecer a história de um deles. É o Fábio, que participou das duas etapas do programa. Onde que você estudou, Fábio? Na primeira etapa do programa eu estudei em Setúbal, em Portugal, e na segunda em Edimburgo, na Escócia. Então, com certeza, tem muitas lembranças aí, certificado. E ele já está até empregado aqui no Brasil, é isso mesmo? Vamos conhecer? É isso mesmo, vamos lá, tem bastante coisa. Vamos lá conhecer a história do Fábio. Na estante do quarto, a igreja em miniatura e a caneca com frases divertidas são algumas das lembranças dos três meses que morou em Portugal, entre 2013 e 2014. Já no final do ano passado, foi a vez de ir para a Escócia. Voltou em fevereiro. No armário, preserva o uniforme que usou em cada uma das incursões em terras europeias. Você ganha muita coisa, na verdade, né? Você ganha o conhecimento, é uma qualificação profissional, então você estuda bastante coisa que tem envolvida com turismo, a gente estudou marketing, a gente estudou eventos, gastronomia, então tudo que abrange, tudo que o turismo abrange, a gente estudou. Nas duas edições, o projeto já qualificou 162 profissionais brasileiros. Em 2013, o projeto piloto teve como destino Portugal. No ano passado, Escócia e Espanha foram os países escolhidos. Os alunos recebem bolsas de estudo, que incluem ajuda de custo, seguro-saúde, taxas escolares, alimentação, acomodação e auxílio-deslocamento. Queremos incluir a Ásia desta vez, né? Há países asiáticos que têm um crescimento e uma experiência turística muito interessante também para que eles possam interagir. E a América Latina. Alguns países aqui da América Latina também que são importantes do ponto de vista dessa aprendizagem. Portanto, vamos estar incorporando novos países, novos desafios do ponto de vista da aprendizagem. O Brasil precisa estar... Esse é um programa que a gente investe, a gente chama de turismo sem fronteira, né? É o nosso ciência sem fronteira. É a disposição que a gente quer dar ao profissional do turismo, de hotelaria, para que ele viva em realidades mais competitivas, que tem referências para o nosso processo de aprimoramento do padrão da oferta de serviço turístico no Brasil. Quando a gente volta, a gente consegue disseminar, por exemplo, nas nossas universidades o que a gente aprendeu por lá e aplicar aqui nos nossos trabalhos. Então, acho que isso é bem positivo para o turismo no Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços turísticos. Outros detalhes sobre os serviços turísticos.